Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos aqui reciclar essas garrafas, tirar o rótulo. Essa daqui irei cortar e fazer um vasinho arredondado. Gente, eu amo pegar algumas garrafas, sempre tem umas com um formato bem bonitinho e eu gosto de reutilizá-las. Vamos precisar então de material, gente, tinta, PVA, tinta de parede ou tinta spray, o que você tiver em casa ou o que você desejar aí. A minha eu vou finalizar ela com spray preto fosco, porque dá um acabamento mais bonitinho, tá? Eu acho que a cor no preto fica melhor. Quando eu passo o preto PVA na garrafa, às vezes ele dá uma clareadinha e o spray não fica mais escurinho. Vou usar dois rolinhos também. Esse daqui era um, como que se diz? Um cofrinho, sabe aqueles que dão de lembrancinha em festa infantil? Eu tirei a tampinha e a parte de cima e vamos usar alguns canudinhos, esses daqui de papelão. Esse aqui tem uma corzinha que lembra bem madeira, sabe? Ele é um canudinho de papelão na corzinha de madeira, mas você pode usar qualquer um que tiver em casa ou palitinhos mesmo. Palito de churrasco, palito de algodão doce também dá super certo. E vou precisar de barbante também, tá, gente? Vocês vão entender aí no decorrer do vídeo pra que vamos usar esse barbante. Aqui está a minha garrafa e os meus potinhos. Eu já passei o primer que a gente fez no vídeo anterior aqui no canal. Se você ainda não viu, corre lá, dá uma olhadinha como fazer o primer pra preparar pra receber a tinta no seu material aí, plástico, vidro ou metal. E também coloquei uma tampinha de fundo aqui pra fazer o meu vazio. Esse aqui é o meu barbante, é um barbante normal, de cor cru, né? Eu uso bastante barbante aqui nos meus artesanatos. Esse aqui, gente, é número 12, tá? Mas isso não vai interferir no que você vai fazer. Então pode ser qualquer espessura de barbante. O que eu tenho aqui é o número 12. Eu vou dar um nozinho nele aqui na minha garrafa pra segurar bem. E depois eu vou passar ela em torno da garrafa. Vocês vão ver aqui acompanhando. Daqui pra baixo. Eu vou virando, né? Vou dar mais um nozinho aqui pra segurar, gente. Eu até deixei minha cola quente aqui ligada porque eu vou dar uns pinguinhos de cola só pra segurar e não ficar deslizando muito o barbante. Porque ele desliza e vocês vão ver, principalmente na garrafa que tem esse formato aqui meio oval, né? Desliza bastante. Tá vendo como ela vai enrolando? Então você pode pegar a sua cola quente e dar um pinguinho de cola pra não ficar escapando. Olha, eu tentei aqui, mas escapa muito. Então eu ponho um pinguinho de cola, passo aqui o barbante, vou dando a voltinha. Gente, um pinguinho bem pouquinho mesmo, só pra segurar um pouquinho, tá? Porque a cola quente, se você usar em excesso, nossa, ela fica feia. Depois você vai pintar e vai ficar tudo marcado. Então coloque bem pouquinho mesmo de cola, tá? Não ficar aquele excesso, aquela coisa grosseira na sua garrafa. Então olha, aqui já está prontinho. Passei o barbante em torno de onde eu gostaria. E agora nós vamos pintar. Essa daqui é minha tinta PVA, vou colocar bicarbonato de sódio. Vocês vão acrescentando aí em torno de umas 3, 4 colheres de bicarbonato. Eu coloquei na minha tinta, minha tinta normal. Essa daqui é uma tinta PVA preta fosca. E agora a gente vai passando na nossa garrafa. Vai ficar um efeito bem legal. Fran, por que colocar o bicarbonato? Porque quando você pinta só com a tinta, ela fica bem lisinha, né? E eu não quero esse efeito. Eu quero que a minha garrafa tenha um efeito de cerâmica. Uma coisa mais rústica. Como se fosse feita à mão mesmo, algo artesanal. Então, quando você acrescenta o bicarbonato de sódio na sua tinta. Lembrando que pode ser qualquer tinta aí, gente. Até de parede dá super certo, que eu já fiz. A sua garrafa não vai ficar lisa, sabe? Ela vai ficar com uma texturazinha muito bonita. Que lembra bem um trabalho artesanal. Lembra bem cerâmica. Quando você compra. Então, gente, o bicarbonato faz esse efeito mais rústico na garrafa. Se vocês ainda não usaram, usa o que vocês vão gostar. Fica bem legal. E quanto mais você colocar do bicarbonato, mais grosseirinho vai ficar a sua tinta. E quando ela secar, vocês vão ver o resultado. Fica super legal. Agora eu vou passando aqui também na minha outra garrafa. Gente, agora eu vou dar uma dica pra vocês quando estiver pintando a garrafa. Olha, aqui nessa volta, na boca da garrafa, vocês passam o pincel nesse sentido, tá? Porque fica um acabamento mais bonitinho. E nessa outra parte da garrafa aqui, onde faz essa curvinha, vocês vêm com o pincel nesse sentido, tá? Fica um acabamento mais bonito, tá? Não faça assim, o mesmo movimento. Você vai acompanhando com o pincel o formatinho da sua garrafa aí. Assim o acabamento fica melhor. Ficou assim, agora eu vou vir com uma escova. Vou passar bem de leve, sabe? Eu quero fazer uns risquinhos bem leves na minha garrafa. Então você vem com a sua escova, com a tinta ainda úmida, né? Molhadinha. Mas bem de leve, tá, gente? Gente, esse foi o resultado aqui das minhas garrafas. Se vocês conseguirem observar, não sei se dá pra ver aí pelo vídeo, mas ela tem uns risquinhos, né? Esse efeito é justamente por causa do bicarbonato na nossa tinta e ficou uma graça. Eu vou passar agora uma de mão do meu spray preto fosco, porque como podem ver tem umas manchinhas aqui ainda. E o spray, ele dá um toque bem legal aqui, deixa mais uniforme, né? Mas se você não quiser, não precisa, tá, gente? No caso, o meu ficou umas manchinhas, então eu vou finalizar com o meu spray preto, porque eu já tenho ele aqui. Olha só que graça, gente. Essa folhinha, folhagenzinha seca, ficou uma graça. Conseguem ver os risquinhos que a gente fez com a escova também? Ficou muito legal. Se você pintar em outro tom aí, um tom de barro, terra, fica muito parecido com cerâmica. Essa aqui é uma folhagenzinha artificial, tá? Ela é um plastiquinho, o materialzinho dela é um plástico. Parece muito real. E os nossos potinhos, aqueles de papelão, né? Que colocamos o fundo e tal, nós vamos decorar eles agora. Eu cortei aqui, ficou em duas alturas, né? Um mais baixo, um mais alto. E por isso cortamos também os nossos canudos, que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Vai ser os nossos pezinhos, os pezinhos dos nossos vasinhos de papelão. Eu cortei aqui quatro pezinhos pro vasinho mais alto e quatro pro pezinho mais baixo. São tamanhos diferentes. O tamanho, gente, vai depender do tamanho do seu vasinho que você tiver aí. Você tem uma noção aí de aonde mais ou menos você quer que chegue. A altura do seu pezinho. A altura que você quer. E corta, porque isso vai variar muito. O meu aqui tem mais ou menos dez centímetros do maior. E uns cinco, seis centímetros dos pezinhos menores. Agora é super simples. A gente só vai colar o nosso pezinho com cola quente. Então o que acontece? Eu já tô mais acostumada. Eu vou no olho mesmo. Vou colocando e ajeitando. Vejo mais ou menos onde eu quero. Passo a cola e pronto. Mas se você não quiser arriscar, faz um risquinho aí com um lápis. Divide certinho a distância de um palitinho pro outro. A altura. Pra não ficar torto, tá bom, gente? E outra dica. Sempre não coloque muita cola quente. Porque o excesso de cola fica feio, tá? Quando excede muito, fica feio. E depois pra você tirar, fica marcado. Suja o seu vasinho. Então coloque o mínimo de cola possível. Se você não quiser cola quente, pode acontecer, dependendo do material do seu vasinho, soltar o pé. Então, daí você, no caso, eu indico você usar aquelas colas, aquelas colas instantâneas, sabe? Bond, tem alguma tech bond, super bond, essas colinhas. Mas também com muito cuidado pra não manchar. No meu caso aqui, o meu vasinho é papelão. E o meu pezinho também. Então eu vou colocar com cola quente mesmo. Segura bem. Você vai colocar um. Depois, na mesma direção, você coloca o outro. E assim sucessivamente com os outros vasos. Com os outros pés, desculpe, gente. No meu caso, olha, eu passo a cola aqui no meu pezinho. A altura onde eu quero colar. Venho aqui, mais ou menos, na direção do outro. E pronto. Colei. Agora eu vou só fazer do outro lado também. E fica uma gracinha, gente. Eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Essas mesmas garrafas e vasinhos com folhas diferentes. Todas artificiais, mas vocês vão ver como você tem uma possibilidade grande pra decorar as suas garrafas, os seus vasos. Mudando de vez em quando, sem ficar tendo que pintar. Então, por isso, eu indico você fazer a sua decoração na sua garrafa de uns tons mais neutros, tá, gente? Porque daí eles combinam com vários tipos de folhagens. Só verdinha, mais secas, plantinhas com flores. Ai, se a minha garrafa é preta, eu quero pôr uma florzinha branca, fica bonito. Eu quero uma florzinha rosa, fica bonito. Agora, quando a sua garrafa tem a cor escura, né? Uma cor, assim, forte, por exemplo. Se eu pintasse a minha garrafa de vermelha, já não ficaria tão bom com vários tons de flores, né? Ou folhagens. Então, a dica aí, anota aí. Pinte suas garrafas em tons neutros. Assim, você pode sempre estar trocando as suas florzinhas ou folhagens. E vai combinar com muita coisa, tá? Dica de hoje aí, dica de ouro, hein, gente? Pinta as garrafas e vasos com tons mais neutros. Assim, vocês têm várias possibilidades com o mesmo vaso. Gente, fiz essa garrafa também da mesma maneira, tá? Só que essa eu pintei num tonzinho bem claro e fiz uns borrõezinhos com uma tinta marrom. Deixando ela com essa carinha de rústica, tá? Mas foi a mesma maneira. Primer, tinta e barbante. Fiz esse vaso também. Ficou uma gracinha, ele era um vaso azul. E pra você que quer decorar com folhinhas secas, olha essa que graça. Tem aqui no canal também, ensinando a fazer. Então, corre aí pra você ver os vídeos do canal, se você não viu todos, maratona aí. Porque tem bastante coisa legal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e não esqueça de se inscrever, tá, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.